Um mau cheiro horrível, uma grande galeria pluvial trazendo esgoto inaturo pra dentro do rio. Corre Guareal ou Santa Cruz, como queira, olha só, a menos de 500 metros do mar. Inacreditável, inaceitável, desrespeitoso com os turistas. Com a natureza, com o cidadão. Temos que reverter isso. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. É inaceitável.